Olá, eu sou o António Maneira. Eu sou o João Chamisso. Sou professor de Design e Comunicação Multimédia na Universidade da Beira Interior e na Universidade de Lusieda de Lisboa. E eu trabalho como designer e técnico audiovisual na Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNL. Vamos acompanhar-vos neste módulo 4 sobre edição e publicação de conteúdos digitais, em que falaremos de alguns serviços de blogging e micro-blogging e gestores de sítios web. Vimos no módulo anterior a importância de assumir uma metodologia de implementação que permita a definição de uma presença online coerente. Neste módulo vamos dar-te a conhecer os aspectos fundamentais para a criação desta presença. Queremos passar a ideia de que a presença nas redes sociais é mais do que uma promoção pessoal ou de uma empresa ou de um produto, mostrando as vantagens da criação de uma rede de pessoas e serviços em contacto a qualquer hora. Vamos focar algumas técnicas importantes na fase de design e desenvolvimento desta presença. e serão exploradas três diferentes aproximações associadas ao tipo de publicação, uma de caráter mais permanente em blog, outras duas de caráter mais efêmero em serviços de blogging e micro-blogging. Serão apresentados vários exemplos de diferentes serviços e estratégias e contamos com vocês para encontrarmos as melhores soluções em várias áreas profissionais. Iremos promover exercícios para praticar algumas destas estratégias. No próximo vídeo vamos abordar a dimensão do fenómeno social. Olhando para as principais vantagens de estar presente online e também quais os principais riscos a evitar. Esperamos que estejam prontos para começar este percurso. Até já!